O que a vida quer da gente? Com Cris Paz. Quando minha mãe teve o terceiro bebê, a sua primeira menina, ela sonhou em batizá-la Cristiana. De jeito nenhum, retrucou meu pai. O nome lembrava um conhecido muito chato. Escolheram então Patrícia, um nome amigável e doce, como é a minha irmã. Um ano depois, nascia Alexia. Homenagem a uma mulher de elegância marcante que eles conheceram um dia. Minha irmã é Alexia Pura. Como naquele tempo não tinha Netflix, eu cheguei em 1970 pra aumentar uma já numerosa família. Viviane, anunciava o meu avô paterno antes de eu nascer, especialista em acertar o sexo do bebê. Que linda tá a Lúcia, comemorava a mãe da minha mãe quando finalmente eu nasci. Ninguém adivinhou. Marcela foi o nome escolhido pra mim. Papai foi me registrar no cartório e voltou com uma surpresa na certidão. Cristiana, tava escrito ali. Meu nome foi um presente pra minha mãe. Demorar tanto a conhecer essa história me custou muitas sessões de terapia. Flávio, Marcos, Patrícia, Alexia, Cristiana, era ladainha na hora de me chamar. Nove letras, quatro sílabas, o nome mais demorado. Era perfeito pra expressar irritação. Eu era Cris nos momentos de paz. Cristiana era a que tinha feito algo de errado. Anos depois, quando a minha mãe fez quimioterapia, era comum falar sobre a taxa de glóbulos brancos no sangue, responsáveis pela imunidade. Quantos leucócitos? Era o que importava perguntar. Leucócitos seria o nome perfeito pra um tio, avô, solterão. Incrível como as letras e os seus fonemas contam histórias cheias de significados. Pra mim, que sou amante das palavras, nomear alguma coisa é o primeiro passo pra materializá-la. A palavra tem o dom. Tira o sonho do abstrato e o coloca contra a parede. É a hora do vamos ver. Se a minha conta no banco tivesse nome em vez de número, talvez fosse mais gordinha. Eu jamais tiraria um centavo do meu apartamento em Paris. Meu Cristiana é absolutamente sem H. Há quem faça questão do W e do Y, um simples Wesley. Conheço um cara que batizou a filha de Alemanha e um torcedor fanático, cuja filha é Ocitelta, atlético, de trás pra frente. Mas quando meu irmão foi batizar o filho dele, o Tel, o tabelião disse que esse nome não existia. Ainda bem que ele é um Flávio com muita personalidade. Sem levantar a voz, ligou pro advogado e deu um jeito de voltar com o Tel no registro. Quando eu enviei pra editora o meu primeiro livro de crônicas, Procurava o Amor em Jardins de Cactos, eu queria Cactus com U, como é o nome científico em latim. Mas a última reforma ortográfica não deixou. Eu garanto que com U tem mais espinhos e floresce mais exuberante. Eu jamais tive uma vida convencional como a de uma Lúcia, nem sou sexy como uma Viviane. Mas me sinto, sim, forte como uma Marcela, nome escolhido mais adiante pra minha sobrinha e afilhada, Leonina, como eu. Ela é a Marcela, que eu não fui. Já o tio Leocosto nem precisou existir pra eu apostar que ele toma leite morno com canela antes de dormir. E ama figo em calda. Leocosto, não acredito que você não lavou as orelhas, diria minha bisavô, antes de colocar os três filhos pra dormir. Leocosto, libido e lecetino, de Albuquerque, pra ficar mais bonito.